Claudinho tentou o passe, Rafael Bilu, boa bola, o Alagoano Tanara jogou a bola pra trás, que bolão, Alagoano de primeira! Nessa jogada bem feita, objetiva rapidinha, rapidinha a jogada. Claudinho, de primeira praticamente na marca do pênalti. De novo o gol do Tigre, o primeiro gol do jogo, Bilu, opa, que jogada, Bilu! Douglas Silva, pra fazer a defesa da sombra! A rebatida do Douglas Silva, vem o chute por baixo, participação do Bilu que participou do primeiro gol do jogo. Mas ali participando da jogada do Lucas Xavier, ele de novo jogou na frente, dominou, Igor pode fazer, Igor! Capitão gol, quem dividiu com ele, Caio Dantas, participou da jogada sim. Bola do Lugo, e os três que vieram do banco, resolvendo o jogo nesse terceiro gol com o Rato Santana.